Olá pessoal, eu sou Fernanda Marinela, professora de Direito Administrativo e o nosso curso é Servidores Públicos na Constituição. A nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre estabilidade e acumulação, os aspectos polêmicos, as divergências e o que tem de novo a respeito desse assunto. Mas antes da gente começar, nosso e-mail é saberdireito.just.br. Então saberdireito.just.br. Não se esqueça, para mandar sua pergunta é preciso o tema e o nome do professor, para que ela não se perca no caminho. Nós vamos aproveitar para apresentar os nossos companheiros, os nossos alunos que estão aqui com a gente. Nós temos o Felipe, temos a Claudilene e o Adriano. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Bom, nós vamos então relembrando um pouquinho da nossa última aula. Na nossa última aula nós discutimos a acessibilidade no Brasil e as exigências de concurso público. Vemos quem tem direito à acessibilidade, brasileiros e estrangeiros, na forma da lei, a partir da Emenda Constitucional de número 19 de 1998. Vale lembrar que a acessibilidade está atrelada ao concurso público. Se o nosso candidato quer ser servidor público, a porta de entrada é a do concurso público. Lembrando que concurso público é diferente de concurso interno. Concurso público é provimento originário. Entrou pela primeira vez. Provimento originário, então diferente de concurso interno. Concurso público é diferente de concurso modalidade de licitação. Aqui nós queremos preenchimento de cargo. Nós vimos ainda na nossa última aula, exceções ao concurso público. Quem não presta concurso público no Brasil? Mandatos seletivos, os cargos em comissão, contratos temporários, hipóteses expressas na Constituição Federal e o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias. Verificamos a situação peculiar da Ordem dos Advogados do Brasil e a ADIM 3026. Verificamos na nossa última aula requisitos do concurso público, o que deve constar no edital, o que pode estar previsto no edital. Vimos que tem que ser compatível com as atribuições do cargo, tem que estar previsto na lei da carreira e tem que estar escrito no edital. Lembre-se que para discutir qualquer regra do edital, o termo inicial para mandado de segurança é a publicação desse edital. Verificamos limite de idade para concurso público e a situação das Forças Armadas. Observamos também prazo de validade do concurso até dois anos, prorrogável por mais dois. Prorrogação tem que estar prevista no edital, decisão discricionária, cabe revogação. Observamos a nossa última aula, direito à nomeação. E vimos que hoje a orientação é regra, mera expectativa de direito, excepcionalmente vai ter direito subjetivo em caso de preterição, em caso de vínculos precários, tendo o candidato aprovado e em caso de nomeação dentro do número de vagas e dentro do prazo de validade do concurso. Fechamos a nossa conversa da última aula falando sobre concursos ilegais, o nome é ação ilegal. É possível revisão? Deve ser revisto, deve ser anulado. Lembre-se que o candidato tem que ter direito a contraditório e ampla defesa. Na nossa conversa de hoje, nós vamos à estabilidade. E vamos começar falando um pouquinho de estabilidade no Brasil. O que aconteceu com a estabilidade? Quais as mudanças? O que é importante nessa história? Vamos ao trabalho? Olha lá, então. A estabilidade é regra prevista no artigo 41 da Constituição Federal. E o artigo 41, ele traz uma mudança a partir da Emenda Constitucional 19 de 1998. Então, lembre-se, estabilidade, artigo 41. Mais uma vez, alterado pela Emenda Constitucional 19 de 1998. A famosa reforma administrativa. Nesse ponto, o que é importante que a gente guarde? A estabilidade é diferente da efetividade e também é diferente da vitalicidade. Quais as diferenças? Lembre-se que, quando nós falamos de um cargo, esse cargo é efetivo. Efetividade é qualidade do cargo. Efetividade é característica do cargo. Aquele cargo que se nomeia em caráter definitivo, aquele cargo que tem prévia aprovação em concurso público. Então, cargo efetivo, nomeado em caráter definitivo e que depende de prévia aprovação em concurso público. Quando um servidor, ele é nomeado para cargo efetivo, ele pode adquirir estabilidade. Então, pensou estabilidade? Guarda, é qualidade do servidor. Enquanto a efetividade é qualidade do cargo, a estabilidade é uma qualidade do servidor. Então, diga sempre, cargo efetivo, servidor estável. Não pode trocar, hein? Cargo é efetivo, o servidor é estável. O estável, a estabilidade, pressupõe o cargo efetivo. É pressuposto, é condição para a estabilidade ser nomeado para um cargo efetivo. E aí, você vai guardar. O servidor estável, ele tem garantia de permanência, só vai sair com o processo. Tem que ter processo administrativo ou processo judicial, mas ele só pode ser retirado com o processo. É diferente da vitalicidade. A vitalicidade está para alguns cargos específicos na nossa Constituição. Há exemplos dos magistrados, os membros da MP, ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Esses são vitalícios. Lembrando que a vitalicidade traz mais garantia de permanência, traz maior garantia de permanência. Servidor só pode ser retirado via processo judicial, nesse caso. O processo administrativo não tem o poder de retirar o servidor. Então, o vitalício é o mais seguro, que traz mais garantia. Agora, o que um servidor precisa para ser estável no Brasil? Qual a condição para se adquirir estabilidade nos dias de hoje? Diz o artigo 41, você poderia pensar, tem que ter exercício? Tem que ter estágio probatório? Tem que ter nomeação? Então, qual a primeira exigência? Raciocinem comigo, a porta de entrada é o concurso. Então, tem que ter primeira coisa, concurso público. Ele tem que ser aprovado em concurso público. Aprovado em concurso público, ele precisa ser nomeado para cargo efetivo, diz a Constituição. Preve aprovação em concurso público, nomeação para cargo efetivo. Além disso, para adquirir estabilidade, ele tem que ter três anos de exercício e precisa ser aprovado em uma chamada avaliação, avaliação especial de desempenho. Então, são quatro exigências. Vamos pensar um pouquinho nesses requisitos, raciocinar um pouquinho sobre eles. Eu acabei de lhe dizer que o servidor, para adquirir estabilidade, tem que ser nomeado para cargo efetivo. Aqui vem uma pergunta perigosa. Se ele é titular de emprego, ele tem direito à estabilidade? Se o nosso servidor é titular de um emprego, emprego na administração direta, emprego na empresa pública, ele tem direito à estabilidade? Percebam que o dispositivo diz expressamente nomeado para cargo efetivo. Se tem que ser nomeado para cargo efetivo, quem é titular de emprego tem direito ou tem a possibilidade de adquirir estabilidade? E vamos entender essa história. Para entender mais uma vez, eu volto lá no texto original. Eu digo que é quase uma novela mexicana, tá certo? Vamos ao texto original de 88, para compreender o que aconteceu no Brasil, no que diz respeito à estabilidade. Em 1988, inserida a Constituição, duas regras importantes foram introduzidas no Brasil. A primeira delas, a chamada estabilidade extraordinária ou estabilidade especial. Essa estabilidade extraordinária ou especial, vem enquanto regra de transição. Essa é uma regra de transição que está prevista lá nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Você vai encontrar lá no ADCT, artigo 19. Artigo 19 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse dispositivo diz assim, olha, você que já está na administração, ocupando cargo ou emprego há mais de cinco anos, na data de introdução da Constituição, você já está há mais de cinco anos, você ganhou estabilidade. Essa estabilidade extraordinária, é uma estabilidade especial, que veio como regra de transição. Então, você que na data da Constituição de 88, outubro de 88, já estava no serviço público há mais de cinco anos, ganhou estabilidade. Com concurso, sem concurso, com emprego, com cargo público, todos ganharam estabilidade. A exigência, cinco anos da administração, tá certo? Então, essa foi a primeira estabilidade que veio como transição, lá no artigo 19 do ADCT, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Além dessa estabilidade, veio uma segunda estabilidade na Constituição Federal, que é a do artigo 41 da Constituição. Olha, texto original de 88, prestem atenção nisso. Para ganhar estabilidade pelo texto original de 88, bastava prestar concurso e ter dois anos de exercício. Pelo texto original de 88, bastava prestar concurso público e ter dois anos de exercício. Então, a partir de 1988, o servidor pode adquirir estabilidade, prestando concurso público e preenchendo dois anos de exercício. Importante, atenção para o que eu vou lhe dizer agora. Neste momento, primeiro, dois anos de exercício, hoje três, a regra mudou. E neste momento, a Constituição não falava nada de cargo ou emprego. A Constituição dizia, para adquirir estabilidade, tem que ter concurso e dois anos de exercício. Portanto, os titulares de cargo tinham direito à estabilidade. E os titulares de emprego, emprego público. Emprego público, aquele que está em pessoa pública, também tinham direito de adquirir estabilidade. Então, pelo texto original de 88, adquiriam estabilidade, tanto os titulares de cargo público, quanto os titulares de emprego público, desde que, prestado concurso e tendo dois anos de exercício. Então, o sujeito que era empregado lá no município, empregado na União, empregado em uma autarquia, empregado de pessoa pública, ele tinha a possibilidade de adquirir estabilidade. Tendo prestado concurso e tendo dois anos de exercício, ele iria adquirir estabilidade. Mas, 1998, de novo, hein? Emenda 19 de 98. A emenda 19 de 1998 altera, mais uma vez, a regra e passa a exigir cargo efetivo. A partir de 1998, só tem direito à estabilidade aquele que é titular de cargo efetivo. Percebam que o texto original permitia cargos e empregos. Emenda 19, somente cargos efetivos. E aí você vai dizer, mas, Fernanda, e os empregados? O que aconteceu com eles? Eles perderam a estabilidade? É exatamente isso. Aquele que é titular de emprego público, ele teve direito à estabilidade de 88 a 98. De 88 a 98, prestou concurso e teve dois anos de exercício, ele adquiriu estabilidade. Aqueles que são titulares de emprego público, emprego de pessoa pública, a partir da emenda 19, perderam a estabilidade. Esses empregados não têm mais hoje direito à estabilidade. A emenda constitucional 19 retirou a estabilidade destes empregados. Então, o empregado, a partir de 98, perdeu o direito à estabilidade. Ele vai precisar hoje de três anos de exercício e ele vai precisar hoje da avaliação, avaliação especial de desempenho. Mas, empregado público ficou fora, perdeu o direito à estabilidade, perdeu a garantia do artigo 41 da Constituição Federal. Então, percebam que esse empregado, ele é diferente daquele servidor de ente governamental de direito privado. O servidor de ente governamental de direito privado é o empregado da empresa pública, é o empregado de pessoa privada. Esse empregado da pessoa privada, nós comentamos sobre isso na nossa primeira aula, esse não tem estabilidade. Esse nunca teve estabilidade. Esse empregado não tem direito à estabilidade do artigo 41. Então, percebam, empregado de pessoa pública teve estabilidade de 88 a 98, perdeu com a emenda 19. Empregado de pessoa privada nunca teve estabilidade e continua sem ter estabilidade. Por isso que a dispensa dele é uma dispensa imotivada. Esse empregado não tem direito à estabilidade. No que diz respeito à exigência de três anos de exercício, você poderia estar se questionando, mas e o estágio probatório como fica? Três anos de exercício, qual o prazo do estágio probatório no Brasil hoje? De quanto deve ser o estágio probatório nos dias de hoje? Você vai observar que o texto original e o texto novo, eles não usam a palavra estágio. Texto original falava em dois anos de exercício e o texto novo fala hoje em três anos de exercício. Nós não temos a palavra estágio probatório na Constituição. Quando a regra nova foi inserida e aí três anos, então, a exigência, e eu já vou lhe falar sobre o estágio, três anos passa a ser a exigência, o que o nosso constituinte fez? Ele preocupado com aqueles que já estavam no serviço, preocupado com aqueles que já estavam na atividade, para que eles não perdessem os dois anos originais, foi feita mais uma regra de transição. Então, quem já estava na administração, que já estava no serviço antes da emenda 19, ganhou o direito à estabilidade com dois anos da regra velha. Você vai ter dois anos da regra original, da regra velha. Dois anos de exercício, então, para você que na data da emenda 19 já estava no serviço público. Se você já estava no serviço público, ganha, portanto, o direito de se estabilizar com a regra velha, com os dois anos de exercício do texto original. Agora, o que aconteceu a partir daí? O que significa, portanto, esse estágio probatório e o prazo da estabilidade? Hoje, se lhe perguntassem hoje, você, servidor público de sonho realizado, imagine lá, qual o prazo do estágio probatório para você hoje? Quanto deve ser o prazo do estágio probatório? Para responder esse questionamento, nós vamos fazer um outro raciocínio para você compreender melhor a história. A nossa doutrina e a nossa jurisprudência hoje já está bem resolvida no que diz respeito ao estágio probatório. Mas qual o raciocínio, qual a fundamentação que nós temos que utilizar para chegar a essa conclusão? Comigo, se você compreender que a estabilidade, direito de permanência, garantia de permanência e o estágio probatório, período de prova, período de teste do servidor, são institutos interligados. Se você entender que esses institutos estão amarrados, que são institutos dependentes, você deve compreender que eles têm que ter o mesmo prazo. Se eles estão interligados, o servidor termina o período de prova e adquire estabilidade. Termina o período de prova e vai ter direito à estabilidade. Se você entender que esses institutos, eles estão interligados, são dependentes, você vai entender que eles devem ter o mesmo prazo, que devem ter prazos iguais. Se você compreender que são institutos diferentes, são institutos independentes, não estão interligados, se não estão interligados, eles podem ter prazos diferentes. Qual o problema e qual a polêmica sobre isso? Na verdade, gente, toda a questão diz porque o texto original de 88 usava dois anos de exercício para regulamentar a matéria, veio a Lei 8.112 e a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Federais, Estatuto dos Servidores da União, lá no seu artigo 20, a lei diz, o estágio probatório é de 24 meses. Vejam, texto original, 24 meses o estágio, pelo artigo 20 da Lei 8.112, dois anos de exercício para adquirir estabilidade. Tudo isso estava combinando, pelo texto original de 88, batia. Eu tinha dois anos de exercício e 24 meses de estágio. Esses prazos acabavam coincidindo na mesma data. Quando vem a Emenda Constitucional 19 e diz que o prazo agora é três anos de exercício, como ficou o estágio? Volto a dizer que a nossa Constituição não usa a palavra estágio. Se não usa a palavra estágio, vale o artigo 20? Se não usa a palavra estágio, continua valendo os 24 meses? E nós teríamos, então, três anos de prestabilidade com 24 meses para o estágio probatório? O artigo 20 foi recepcionado pela nova regra constitucional? Ou não? Não é materialmente compatível e, portanto, não foi recepcionado pela Constituição? Para responder essa pergunta, eu volto ao raciocínio anterior. Se eles são institutos dependentes, estão interligados, estão amarrados, devem ter o mesmo prazo. Se devem ter o mesmo prazo, o artigo 20, 24 meses, não é compatível. Não é compatível com os três anos de exercício da nova regra constitucional. Se não é compatível, o dispositivo não foi recepcionado pela nova regra constitucional. Mas para aqueles que entendem que os institutos são independentes, que são autônomos, três anos para a estabilidade, 24 meses para o estágio. O artigo 20 é compatível para esse entendimento e foi, portanto, recepcionado pela nova regra constitucional? E qual é a sua opinião sobre isso? Dependentes ou independentes, para a maioria, hoje, na jurisprudência e na doutrina, a posição é de que os prazos devem ser iguais. A posição majoritária, hoje, é de que o artigo 20 não é compatível. Os institutos são dependentes e o artigo 20 não foi recepcionado pela nova regra constitucional. Você vai encontrar essa orientação em decisões do STJ. O STJ que muda de opinião, e, originalmente, ele dizia que o prazo era diferente. Em 2009, o STJ mudou de opinião e entende que, hoje, o estágio probatório deve ser de três anos. Supremo Tribunal Federal já decidiu. Supremo Tribunal também tem julgamentos reconhecendo três anos para o estágio probatório. Institutos dependentes, os prazos devem ser iguais. Portanto, três anos é o prazo do estágio probatório. O CNJ já se decidiu. O CNJ tem anunciado 822, em que diz o prazo é de três anos também. Você vai encontrar no Conselho da Justiça Federal, três anos é o prazo do estágio. A AGU já se decidiu desde o início. A AGU entende para todo Executivo Federal o prazo do estágio de três anos. Aí, você poderia questionar, mas, Fernanda, quem defende 24 meses, então? Dessa maneira, você precisou tomar um rol imenso, todos defendendo três anos, quem continua defendendo 24 meses? Na verdade, gente, a polêmica vem de um posicionamento do Congresso Nacional. Tudo estaria resolvido se não fosse este impasse no Congresso Nacional. Em 2008, o Presidente da República editou uma medida provisória, a MP 431. E, nessa medida provisória, ele altera o artigo 20 da Lei 8.112 e diz que, daí para frente, o estágio probatório seria de 36 meses e não mais de 24. Medida provisória 431 diz, olha, estágio probatório agora 36 meses. Com essa medida provisória, o dilema estava resolvido. Com essa medida provisória, os servidores iriam deitar a cabeça no travesseiro e saber o prazo do estágio é X e a segurança jurídica estaria protegida. Três meses, ou 36 meses, com três anos, tudo estaria resolvido. Medida provisória chega ao Congresso Nacional. E todos os senhores já sabem que uma medida provisória pode ser convertida em lei, a decisão é do Congresso. Congresso Nacional converteu a medida provisória na Lei 11.784. Só que a Lei 11.784 não converteu esse dispositivo. Congresso Nacional alterou o projeto. Alterou o projeto e esse dispositivo ficou de fora. Portanto, o artigo 20 volta ao texto original, porque não foi convertido na Lei 11.784. Esse dispositivo ficou de fora. O Congresso entende. Os institutos são diferentes. Institutos diferentes devem ter prazos diferentes. Portanto, o estágio probatório continua sendo o de 24 meses. Para adquirir estabilidade de três anos, o estágio probatório continua sendo o de 24 meses. Por essa polêmica, a lei não foi corrigida. Por essa polêmica, a medida provisória não resolveu a questão. E o prazo do estágio probatório continua sendo o de 24 meses do artigo 20. Mas essa não é a posição majoritária. Para a maioria dos autores, para a jurisprudência majoritária, esse dispositivo não foi recepcionado. E a posição do Congresso Nacional não coincide com a posição da maioria. O Congresso teria resolvido. Converte a medida provisória, altera o dispositivo e tudo estaria pacífico e solucionado no país. Mas não foi isso que aconteceu. O Congresso, no poder de emendar, emendou o projeto e esse dispositivo não foi convertido em lei. Conclusão, a polêmica continua, né? Mas o servidor público vem brigando por isso. Servidores públicos querem uma solução. É segurança jurídica para ele. É saber quando ele vai adquirir a estabilidade. Muito bem, completamos os três anos de exercício. Servidor agora já passou no concurso, já foi nomeado para cargo efetivo. E nomeado para cargo efetivo, ele tem três anos de exercício. Ele vai ter direito à estabilidade, se for aprovado, numa avaliação, que é chamada avaliação especial de desempenho. Essa avaliação, ela foi inserida pela Emenda Constitucional 19 e o grande objetivo, o grande propósito, era buscar a eficiência dos nossos servidores. A ideia é, nós precisamos de um servidor mais eficiente. Então, vamos avaliá-lo. Vamos avaliá-lo. Vamos verificar se ele está sendo eficiente. Então, para ser eficiente, ele vai ser aprovado em uma avaliação especial de desempenho. Essa avaliação depende ainda de regulamentação. Então, não está resolvida, ainda precisa ser regulamentado. E é a lei da carreira que vai disciplinar. Como se avalia, quais são os requisitos. Então, é a lei da carreira que vai cuidar dessa avaliação. É a lei da carreira que deve disciplinar a avaliação. Agora, servidor, tendo adquirido estabilidade, ele foi aprovado na avaliação, ele tem três anos de exercício, ele cumpriu todas as exigências, ele já é estável, já está na segurança do cargo. Como ele poderá perder essa estabilidade? Como é possível no Brasil a perda da estabilidade? Quando o nosso servidor, ele poderá, então, perder a estabilidade? Você vai lembrar que a perda da estabilidade também está no 41. E hoje, no Brasil, o servidor pode perder a estabilidade através de processo administrativo. Lembrando que tem que ser conforme o modelo constitucional. Tem que ser processo administrativo com contraditório mais ampla defesa. Então, é um processo administrativo com contraditório mais ampla defesa. Ele também poderá, aqui, perder a estabilidade via processo judicial. Lembrando que o processo judicial exige trânsito em julgado. Então, tem que ser processo judicial com trânsito em julgado. E ele também poderá perder a estabilidade através de uma nova avaliação. Essa avaliação também veio com a Emenda Constitucional 19, que é a chamada Avaliação Periódica de Desempenho. Parênteses para um cuidado. Perceberam que nós falamos agora de duas avaliações. Uma avaliação que leva à aquisição da estabilidade, que é a chamada Avaliação Especial de Desempenho. E uma segunda avaliação, que é aquele já estável, que tem que se manter estável, tem que se manter estável, portanto, tem que continuar sendo eficiente, que é a chamada Avaliação Periódica de Desempenho. A Avaliação Periódica sempre existiu no Brasil. Servidores mais antigos já eram avaliados periodicamente. No entanto, a avaliação periódica que existia no Brasil não retirava estabilidade. Era uma avaliação para fazer constar. Era para cumprir formalidade. Avaliava, colocava no prontuário do servidor e ponto final. Era só para fazer constar, não retirava estabilidade. Não tinha essa força, essa conotação que nós temos hoje. Então, hoje, a Avaliação Periódica, ela retira a estabilidade do servidor. Há uma outra hipótese, que não está prevista no artigo 41. Ah, só um cuidado. Esta Avaliação Periódica também precisa de regulamentação. Esta Avaliação Periódica também depende de regulamentação. E aqui, uma lei complementar para o caso. Nesse caso, é preciso regulamentação e depende de uma lei complementar para ser regulamentada. Então, a Avaliação Periódica ainda aguarda regulamentação também. Olha, o nosso servidor, ele também poderá perder a estabilidade. Agora, fora do 41, vamos dar uma caminhada lá na Constituição e lá no artigo 169 da Constituição Federal, nós encontramos uma situação que diz o seguinte. O administrador não pode gastar tudo o que ele arrecada com folha de pagamento. O administrador não é eficiente se ele gastar tudo com despesa de pessoal. Isso não é eficiência se ele gasta tudo. Se ele gasta muito com despesa de pessoal, vai ter que enxugar. Vai ter que racionalizar a máquina administrativa. E a nossa Constituição diz, portanto, lá no artigo 169 da Constituição Federal, que o administrador só pode gastar com folha de pagamento o limite previsto na lei complementar. A lei complementar que a Constituição se refere é a Lei de Responsabilidade Fiscal. É a Lei Complementar 101 de 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, ela diz lá no seu artigo 19 qual é o limite. Só pode gastar com folha de pagamento o limite previsto no artigo 19 da Lei Complementar 101. Lá na União, 50%. Para os estados e municípios, 60%. Mas se o ente estiver acima disso, pasmem, nós tínhamos os municípios gastando 100%, gastando mais do que 100%, eles se endividavam para pagar folha de pagamento. Isso é ineficiência pura. Se endividar para custear servidor, imagine. Então vai ter que cortar. Vai ter que racionalizar a máquina administrativa. E a Constituição diz, vamos começar com cargos em comissão. Cargos em comissão ou funções de confiança, vamos reduzir em pelo menos 20%. Pelo menos 20% de cargo em comissão, função de confiança. Também é possível. E se isso não for suficiente, vamos cortar servidores não estáveis. Aqueles que não adquiriram estabilidade. E vamos cortar servidores, então, não estáveis. Começamos em cargo em comissão, função de confiança não deu. Fui para servidor não estável e também não deu. Eu ainda estou acima do limite. Agora nós vamos cortar servidores estáveis. Aqui está a perda da estabilidade. Servidor estável pode perder a estabilidade se o administrador estiver gastando acima do limite de despesa com o pessoal. Cuidado, hein? Nós estamos falando de corte via exoneração. O instituto para mandar o servidor embora é exoneração. E nós vamos ter que obedecer a sequência. Primeiro, cargos em comissão, funções de confiança 20%. Servidores não estáveis e só em última instância o servidor estável vai ser jogado na lista. Então, somente em última hipótese é que nós vamos exonerar servidores estáveis. Lembrando que esse servidor estável tem direito à indenização. Servidor estável exonerado para enxugar a máquina, ele tem direito à indenização. E você vai guardar ainda que este servidor estável, ele entra em último lugar. E olhem, o nosso constituinte, ele estava preocupado. Será que vai ser utilizado como mecanismo de vingança? Imagine um prefeito com uma hipótese como essa na mão. Ele quer enxugar a máquina e vai mandar embora. Quem você acha que ele vai escolher? Inimigos da campanha. Peguem os inimigos da campanha e vamos mandar embora. Olha o perigo. O nosso constituinte, preocupado com esse instituto, para evitar que fosse utilizado como mecanismo de vingança, o constituinte disse, aqui nós vamos extinguir o cargo e ele só pode ser recriado quatro anos depois. Então, quando nós exoneramos um servidor para racionalizar a máquina, observando o artigo 169 da Constituição Federal, o cargo vai ser extinto e só pode ser recriado quatro anos depois. O que, com certeza, gente, impede a vingança. Vai evitar que ele mande embora aquele servidor que ele precisa muito. Aquele servidor que é importante para a função pública, ele não vai poder mandar embora. Porque ele vai ter que extinguir e não pode colocar outro em seu lugar. Muito bem. Com isso, nós vimos os pontos mais importantes. E perda de estabilidade, então você anotou no caderno. Já conferiu aí na sua anotação. Nós vimos que a perda de estabilidade, ela vai acontecer, então, processo administrativo com contraditório para a defesa, processo judicial transitado em julgado, avaliação periódica de desempenho e a racionalização da máquina, enxugar despesas com o pessoal, artigo 169 da Constituição Federal. Feito essa análise, nós vamos seguir agora falando um pouquinho do nosso próximo tema desse nosso encontro, que é a acumulação. Quem pode acumular no Brasil? O regime dos nossos servidores é o da acumulação ou da não acumulação? Você que já assistiu com a gente, nosso primeiro, a primeira oportunidade, nosso primeiro encontro, lá naquela oportunidade, eu disse, o regime no Brasil é o da não acumulação. A regra não é possível. Excepcionalmente é possível acumular, excepcionalmente a acumulação vai ser possível. E vai ser possível quando? A Constituição autoriza. E você vai encontrar essa previsão no artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal, e vai encontrar também na Lei 8.112. Para quem está lá na Lei 8.112, regime dos servidores da União, eles também vão encontrar essa previsão. Mas, especialmente, 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal. A regrinha também está no artigo 38 da nossa Constituição. Então, 37 e 38 da Constituição Federal. Vamos ao trabalho? Quando é possível acumular? Lembre-se que a regra não pode. A regra não cabe a acumulação. Então, excepcionalmente, isso vai ser possível. Para facilitar os nossos trabalhos, para que a gente possa compreender e falar na mesma língua, gostaria de combinar. Nós vamos resumir nossa história em quatro regras. Quatro situações em que a acumulação é possível. Volto a dizer, em regra não pode. Excepcionalmente vai ser possível, e para resumir nossos trabalhos, para coordenar nossa conversa, quatro hipóteses em que a acumulação poderá acontecer. Quando nós falamos do regime da não acumulação, vale lembrar ainda que nós estamos falando de cargos e empregos públicos. Cargos e empregos públicos. Nesta lista estão incluídas as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Nesta lista, então, é administração direta e indireta, autarquias, fundações públicas e empresas públicas e a sociedade de economia mista. Todas essas estão na lista. Não pode acumular administração direta e indireta. Primeira hipótese, primeira possibilidade. A primeira possibilidade traz aqueles servidores que estão em atividade em dois cargos. Vamos imaginar, por exemplo, que o sujeito é professor de uma universidade federal e ele também é professor de uma universidade estadual. E ele está em atividade nos dois cargos. Professor em exercício na federal, professor em exercício na universidade estadual. Ele pode exercer os dois. Se o nosso servidor estiver em atividade nos dois, ele pode, quando o horário for compatível. É muito importante lembrar, a administração não pode prestigiar servidor fantasma. A administração não pode dar espaço ao servidor fantasma. E nós não descobrimos ainda a mágica de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, tem que ser horário compatível. Além do horário compatível, a soma das duas remunerações não pode ultrapassar o teto. Ninguém pode ganhar mais do que ministro do STF. Então, a soma das duas remunerações não pode ultrapassar o teto remuneratório. E a acumulação só vai ser possível em uma dessas três hipóteses. Dois cargos de professor, um de professor e outro técnico ou científico, dois cargos na saúde com profissão regulamentada por lei. Observe, são três exigências. Horário compatível, não ultrapassar o teto remuneratório e uma dessas três hipóteses. Dois de professor, um de professor e outro técnico ou científico, dois na área da saúde com profissão regulamentada por lei. Eu preciso dos três requisitos. Mas, Fernanda, é professor. O horário não é compatível, pode? É professor. Passou o teto, pode? São requisitos cumulativos. Horário compatível, não ultrapassar o teto e uma dessas hipóteses. Dois de professor, um de professor e outro técnico ou científico e dois na área da saúde com profissão regulamentada por lei. Dois cuidados aqui, duas observações. O professor e o técnico ou científico, você poderia pensar, por exemplo, no professor e o magistrado. Você poderia pensar no professor e o membro do Ministério Público, o professor e o médico, o professor e o delegado, que são cargos que dependem de qualificação técnica, que dependem de uma formação especial. Então, é o professor mais o técnico científico. Técnico científico é aquele que depende de uma qualificação, que tem uma qualificação especial para se exercer o cargo. Então, é o magistério mais o técnico científico. E dois na área da saúde. Aqui o cuidado. O texto original falava de dois de médico. A regra foi alterada por emenda constitucional e hoje traz dois na área da saúde com profissão regulamentada por lei. Então, essas são as hipóteses. Agora, acompanhem comigo. Eu disse a você quatro regras, não é verdade? Você anotou primeiro? Vimos, então, dois na atividade. Dois na atividade, você anotou, então, quando isso é possível. Segunda regrinha. Se eles estiverem na atividade, o nosso professor da federal, mais o professor da estadual, em atividade nos dois, será que eles podem se aposentar nos dois? Pode se aposentar no primeiro e se aposentar no segundo e receber, portanto, dois proventos? Aproveitando, vamos lembrar, né? Remuneração do inativo, a remuneração da aposentada é chamada de provento, que nós vamos conversar na nossa próxima aula. Será que ele pode receber dois proventos? O que você me diz? Professor da federal, mais professor da estadual? E aí você vai guardar. Se era possível na atividade, também vai ser possível na aposentadoria. Então, se era possível na atividade, ele também vai poder se aposentar nos dois. Então, ele vai se aposentar no primeiro, vai se aposentar no segundo e vai ganhar dois proventos. É possível a acumulação. Agora, imaginem só, terceira hipótese da nossa lista, hein? O nosso servidor, ele estava em atividade, professor da Universidade Federal, ele se aposentou. Está aposentado na Universidade Federal, está na inatividade. Ou ele é um juiz aposentado, ele é um membro do MP aposentado, ele é um delegado aposentado, ele é um médico de cargo público aposentado. Se ele está aposentado no primeiro, ele pode prestar um novo concurso, exercer um novo cargo e ganhar a nova remuneração? Olha o que é importante. Ele ganha no primeiro proventos, porque ele está aposentado, e ele presta um novo concurso e vai exercer um novo cargo. E neste novo cargo, ele vai receber a remuneração? Pode acumular os dois? Pode receber, portanto, proventos mais remuneração? Bom, isso é possível? Você vai guardar que nas hipóteses da atividade também pode. Então, dois de professor, um de professor, outro técnico ou científico e dois na área da saúde. Isso sempre pode. Olha a atenção, dois de professor, um de professor, outro técnico ou científico e dois na saúde, pode tudo. Pode dois na atividade, pode dois na aposentadoria, pode um na atividade e o outro na aposentadoria. Nesses casos, pode tudo. Não tem problema. Mas, além dessa hipótese, tem uma questão muito importante e essa vale a pena prestar atenção. Se o nosso servidor estiver aposentado no primeiro cargo, o segundo cargo dele, aposentado no primeiro, o segundo pode ser um mandato eletivo. Mas, quer dizer, então, que um juiz ou um promotor ou, então, um delegado de polícia, ele se aposentou e resolveu ser presidente da república. Ele decidiu se candidatar à presidência da república. Ele está aposentado no primeiro. Ele pode ser presidente, Fernanda, com certeza. Ele pode ser presidente. Mas, a minha pergunta é, ele pode ganhar as duas proventos do aposentado, mas o salário de presidente? Mandato eletivo pode, ainda que seja o de presidente. Se ele estiver aposentado no primeiro, pode. Se ele estiver aposentado no primeiro, ele também pode exercer um segundo cargo em comissão. Qualquer cargo em comissão. O professor aposentado que virou ministro de Estado, o delegado aposentado que exerceu cargo de direção chefia num órgão público, cargo em comissão também pode. Se ele exercia aposentado no primeiro, pode mandato eletivo no segundo, pode cargo em comissão no segundo, e a acumulação é possível. Agora, muito cuidado. A proibição para o aposentado no primeiro, ela não existia no texto original de 88. O texto original de 88, ele só proibia atividade mais atividade, aposentadoria mais aposentadoria. O texto original de 88 não misturava aposentadoria mais atividade. E, portanto, não existia proibição pelo texto original de 88. Agora, cuidado. Emenda 20. Emenda constitucional 20, que também é de 98. Emenda 20, a chamada reforma da previdência. A emenda constitucional 20 de 98, lá no seu artigo 11, diz o seguinte. Aqueles servidores que constituíram a acumulação antes dessa emenda, portanto, antes de 98, estando aposentado no primeiro, ele poderá exercer qualquer segundo vínculo. Artigo 11 da emenda 20, a acumulação anterior à emenda direito adquirido. A acumulação anterior à emenda fica reconhecido direito adquirido. Qualquer acumulação vai ser possível se é anterior à emenda constitucional 20. Mas quer dizer, então, que um juiz aposentado pode virar membro do MP e ganhar as duas? Pode. Proventos do juiz e mais a remuneração do MP? Pode. Quer dizer, então, que um delegado de polícia aposentado decidiu agora ser magistrado, prestou concurso e pode ganhar os dois? Pode. Se isso aconteceu antes de 98, se isso aconteceu antes da emenda constitucional 20 de 98. A partir da emenda 20, não cabe mais. A partir da emenda 20, não é possível essa acumulação. Somente vai ser possível nas hipóteses da atividade, se for mandato eletivo e se for cargo em comissão. Só pode tudo até 98. Até 98, acumulações constituídas até 1998, emenda 20, tudo era possível se ele estivesse aposentado no primeiro. Aqui vale o cuidado. Esta regra, volto a dizer, não está na Constituição, no corpo da Constituição. Esta regra está no corpo da emenda 20. Para você que não se familiarizou ainda com esta história, hoje, as nossas emendas constitucionais e em administrativo, por exemplo, a 19, a 20, a 41, essas emendas, elas têm corpo próprio. Além de disciplinar alterando artigos da Constituição, elas têm o seu próprio corpo. E essa regra também tem força constitucional. Essa é também uma regra constitucional, mas que está lá no corpo da emenda, está lá no texto da emenda e não na Constituição. Então, cuidado, essa é uma regra do artigo 11 do corpo da emenda 20, de 1998. E a gente fecha a acumulação, lembrando de uma quarta situação, e a nossa quarta hipótese da lista, para fechar a nossa lista, vem daquele que está em atividade. Então, é o professor da Universidade Federal, é o delegado de polícia, é o médico de cargo público. Ele resolveu ser presidente, estando em atividade, ele pode? A nossa última hipótese, traz a acumulação de mandatos eletivos. Se ele estiver em atividade no primeiro, como fica o segundo nessa história? Se o segundo é um mandato eletivo, federal, estadual e distrital, ele não pode acumular. Ele se afasta do primeiro e vai exercer o segundo. Fernando, e a remuneração? A nova, né? Cargo de presidente, cargo de senador, deputado federal, vai escolher o quê? Remuneração maravilhosa dessa? Não precisa escolher nada. Ele vai exercer o novo cargo e vai ganhar a nova remuneração. Se o cargo é de prefeito, agora sim, não pode acumular. Se afasta do primeiro e vai exercer o segundo. No entanto, ele pode escolher a remuneração. Nessa hipótese, ele tem direito de escolher a remuneração. E a hipótese de vereador, para a gente fechar a nossa conversa, é a melhor delas. Se o horário for compatível, o vereador pode exercer os dois e vai ganhar pelos dois. Se o horário for compatível, nunca vi não ser, parênteses. Se o horário for compatível, exerce os dois e ganha pelos dois. Se o horário não for compatível, vale a regra do prefeito. Se afasta do primeiro, exerce o cargo de vereador e pode escolher a remuneração. Cuidado com essa regrinha, mandatos eletivos. Pode acumular, se for caso de vereador, com horário compatível. E aí a gente fecha a nossa conversa de hoje. Vamos abrir as nossas perguntas, não é? Vamos então, nossos alunos aqui, a oportunidade, algum questionamento? Professora Fernanda Marinela, a minha dúvida é a seguinte. Qual a diferença entre estabilidade e vitalicidade? Na verdade, a garantia de permanência é que muda esse conceito. A estabilidade, ela traz a garantia de permanência reduzida face à vitalicidade. Servidor vitalício só perde com decisão judicial transitada em julgado. Precisa de um processo administrativo, de uma decisão judicial com trânsito em julgado. O estável, não. Nós já vimos que ele pode perder via processo administrativo, com trajetória ampla defesa, avaliação periódica de desempenho, excesso de despesa com o pessoal. Então, a chance de perder é maior se estável do que se vitalício. Então, a garantia de permanência é que muda. Professora, mais uma dúvida. Quais os critérios utilizados na avaliação de desempenho para adquirir estabilidade? E são os mesmos critérios para perda do cargo público? Na verdade, são duas avaliações diferentes que foram inseridas pela Emenda Constitucional de número 19. E essas avaliações tinham como objetivo a busca da eficiência. Sendo que a avaliação especial de desempenho vem para a aquisição da estabilidade. A Lei 8.112 fala um pouquinho sobre ela, mas quem define essa avaliação é a Lei da Carreira. É a Lei da Carreira que deve disciplinar, então, essa avaliação. E a avaliação que retira a estabilidade do servidor, que também está no 41, é a avaliação periódica de desempenho. Essa depende de regulamentação por lei complementar. Nós não temos ainda essa regulamentação. Então, os parâmetros são diferentes e ainda precisam ser regulamentados. Tem mais algum questionamento? Bom, fechamos, então, o nosso encontro de hoje, lembrando um pouquinho sobre estabilidade e acumulação de cargos públicos. E aqui nós observamos, então, que a estabilidade está no artigo 41 da Constituição Federal. Lembrando que, neste ponto, a estabilidade dos nossos cargos vem, então, para a aquisição. Tem que ser nomeado por concurso público, cargo efetivo e precisa de três anos de exercício. Nós vamos observar, neste ponto, que a estabilidade sofreu mudança pela Emenda Constitucional 19, só quem tem cargo efetivo no Brasil hoje. Lembrando que exige três anos de exercício. Verificamos a discussão sobre o estágio probatório no Brasil hoje e a posição que prevalece, três anos de estágio probatório. Lembrando que essa questão está amplamente ligada à interdependência desses institutos. Se esses institutos estão interligados, se são institutos dependentes, se estão interligados e são dependentes, devem ter o mesmo prazo e essa é a posição que prevalece. Para a maioria hoje no Brasil, o artigo 20 da Lei nº 8.112, que dizia estágio probatório com 24 meses, não foi recepcionado pela nova regra constitucional que veio com a Emenda Constitucional 19. E aí, vale lembrar, a posição do Congresso Nacional é diferente. O Congresso Nacional entende que são diferentes os institutos, que os prazos são diferentes e que o artigo 20 continua tendo prazo de 24 meses e que foi recepcionado pela Constituição Federal. Essa não é a posição da maioria no ordenamento atual. Verificamos ainda a discussão sobre a acumulação de cargos e empregos públicos no Brasil. Diz que a regra é não acumular. E a previsão vem do artigo 37, inciso 16 e 17, o artigo 38 da Constituição Federal. Observamos ainda que a acumulação no Brasil, excepcionalmente, é possível em quatro hipóteses. Se o nosso servidor estiver em atividade nos dois, ele precisa de horário compatível, não ultrapassar o teto e ter uma das hipóteses. Dois de professor, um professor do técnico-científico ou dois na área da saúde com profissão regulamentada por lei. Se ele estiver na atividade nos dois, ele também pode se aposentar nos dois. Lembrando, o que é possível para o ativo, é possível para o inativo também. Se ele estiver aposentado em um e atividade no outro cargo, lembre-se, ele pode nas hipóteses da atividade e pode também, se o segundo cargo for mandato eletivo, for um cargo em comissão. Não se esquecendo, acumulações constituídas antes da emenda 20 pode tudo. Sendo esse um mandato eletivo, estando o nosso servidor em atividade nos dois cargos, ele só pode acumular se for vereador. Vereador com horário compatível. E assim, nós encerramos mais uma aula, mais um encontro nosso, e vamos então ao nosso e-mail, saberdireito.just.br, para que você possa encaminhar a sua pergunta. Não se esqueça de identificar o professor e o tema da aula, fundamental para que a sua pergunta seja direcionada de forma correta. Aproveito também para fazer alguns convites. Se você quiser assistir alguma aula anterior, vá conhecer www.youtube.com barra saberdireitoaula. E se você quiser, conheça também os nossos outros produtos, o Responde e o Debate. Saberdireito Responde, Saberdireito Debate, você vai encontrar no www.youtube.com barra saberdireitoaula.com.br E o www.youtube.com barra saberdireitoaula.com.br Assim, nós encerramos o nosso trabalho de hoje. Convido para a nossa próxima aula. Obrigada pela presença e por estar com a gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto